Uma certa vez, no dia em que viu que nada era bom Perdeu o gosto e vi o desgosto te trazendo apenas as desilusões Não tinha mais heróis, não via luz, tudo era só escuridão E acabava se escondendo em seus medos e nas suas decepções Não pude ver, pois seu sorriso me dizia tudo estar o tom Milhões de mundos e universos tão reais só na sua imaginação Bastava um toque, um olhar e eu correria para te dar proteção E tudo voltava a ser como o primeiro dia, quando nasceu que emoção Mães de estrelas bem sabem a dor que fica num coração vazio Mães de estrelas bem sabem a dor que fica num coração vazio Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que nem tudo é legal É só não permitir que desistir da vida te pareça tão tão mal É não perder a magia de que a vida é um presente sem igual E entender que nós estamos no caminho, mas ainda não é o final Mães de estrelas bem sabem a dor que fica num coração vazio Viver ainda é o melhor caminho Mães de estrelas bem sabem a dor que fica num coração vazio Venha viver Abertura